A costa brasileira é uma das mais espetaculares do mundo. Em cada parte, uma característica única. Uma explosão de vida. Esta é uma série sobre estes habitantes. E como eles vencem os desafios de cada dia. Oito episódios sobre o lado selvagem de nossa imensa costa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir.